Agora a premiação terceiro lugar feminino, vamos lá no pódio, Jaqueline, Mônica, Claudinha e Sônia recebendo suas premiações E aí o segundo lugar feminino, Rose, Magda, Carol e Kelly recebendo suas premiações aqui no Maximil E aí o primeiro lugar feminino, Kiu, Liu, Selmara e Lu Portanto, aí estão no pódio as campeãs, Kiu, Liu, Selmara e Lu Encerrando o torneio de vôlei, o intercâmbio Maximil a bebê, vôlei 4x4, pode fazer festa galera